Olá minha gente, bem-vindo ao canal aqui e hoje o vídeo é um pouquinho diferente, eu vim responder uma tag, primeira vez que estou respondendo as tags, é uma tag chamada Como Eu Leio e tem até a pergunta aí de como eu entrei nesses canais, né, literários, que eu tenho o YouTube e eu tenho também o Instagram então, vamos lá, são seis perguntinhas, seis perguntinhas, são seis perguntinhas aí e pra gente se conhecer melhor e eu quero ver você colocando aqui nos comentários o que você tá achando aí de cada resposta, beleza? e se inscreve aqui no canal já e não esquece de ativar o sininho da notificação pra você não perder sempre que eu postar um vídeo novo vamos para as perguntas pergunta de número um, tô aqui com a minha cola, né, pergunta é, como você entrou neste mundo da leitura? gente, já ia falar filha, eu leio desde os 11 anos, gente, e eu comecei a ler porque eu vi minhas tias, né, eu tenho duas tias que são leitoras, né pelo menos eram, quando eu era criança, elas liam bastante e aí meu irmão também, meu irmão mais velho, né, ele começou a ler e eu via ele sempre com o livro na mão e aí um dia eu fui na casa da minha tia, que tinha uma estante assim, ó, de parede a parede na casa dela e aí ela deixava eu pegar gibi, livro, quantos eu quisesse, trazia pra minha casa ali e voltava e aí, inclusive, o primeiro livro que eu li, assim, inteiro na minha vida, que eu sou apaixonada até hoje é Pássaros Feridos, inclusive eu quero reler ele, né, depois virou filme e tal, mas o filme nunca é a mesma coisa, né que livro, isso é fato, pra mim eu sempre vou preferir o livro mas enfim, então eu entrei assim, né, com uns 11 anos, mais ou menos aí eu lia muito, muito, até mais ou menos antes de eu casar eu li bastante até antes de eu casar, com uns 24 anos aí teve uma fase na minha vida que eu parei, parei, fiquei não tem ponto sem ler veio eu casei, veio meu filho, sabe e aí eu fiquei sem ler e retomei, aí também veio e vim com tudo vim com tudo aí nas leituras então é isso, sempre, acho que eu praticamente nasci nesse mundo literário, né graças a Deus tive essa sorte, tem gente que nem todo mundo tem alguém com quem se inspirar, né assim, um exemplo pra entrar nesse mundo aí literário mas é isso ah, deixa o seu comentário aqui, eu quero saber como que você entrou também desde quando você lê, como que você descobriu esse mundo de leitura pergunta de número 2 como você descobre sobre novos livros para ler? ah, eu sigo vários canais, né, tanto no Instagram quanto no YouTube e também esse mundo literário me trouxe muitas amizades, né então a gente tem até um grupo no WhatsApp que a gente fala bastante de livro a gente lê junto os livros, então a gente tá sempre trocando figurinhas, né e no Instagram também, como eu sigo bastante, eu falo de livros, né, no Instagram vou deixar ele aqui, ó, me segue lá, quero ver você lá também pra ver dicas, resenhas, escritas, né nem todas as resenhas que eu tenho lá eu tenho aqui então tem coisas que eu ainda não coloquei aqui no YouTube tem bastante lá, porque depois eu vou falar na pergunta que fala dos canais, depois eu vou contar mas lá eu comecei antes, né o IG eu comecei antes, então tem bastante resenha lá praticamente de todos os livros que eu li já e aí, e aí é isso, a gente troca figurinha, né e vai colocando a lista de desejo na Amazon e aí, lascou, vai dar a lista de desejo pro carrinho então é assim que eu descubro novos livros pra ler a pergunta número 3 o seu gosto literário mudou com o passar do tempo? sim, mudou, mudou muito, na verdade, né eu lia antes, quando era mais nova, eu lia de absolutamente tudo eu sempre gostei muito de fantasia mas eu lia de tudo de tudo, assim, vinha romance eu lia, vinha fantasia, eu lia vinha drama, eu lia, vinha terror, eu lia vinha suspense, eu lia, é tudo hoje, hoje eu não consigo mais ler terrorzão, assim, sabe eu não gosto de ler terror pesado mas, assim, thrillers, eu leio suspense eu leio, eu não gosto dessas coisas de assassinato que foca, sabe muito e romance, aqueles romances mais milhosos eu também não curto mais, não eu leio mais fantasia, distopia e alguns suspenses então, mudou, mudou bastante o meu gosto de leitura inclusive, a maior parte do meu tempo eu leio ou fantasia ou romance que não é de casal que é romance tipo Gabriel Garcia Marque José Sara Mago, sabe eu leio mais esses mesmos, assim romance de casal, assim muito difícil eu parar e ter paciência pra ler, sabe pergunta de número 4 com que frequência você compra livros? gente, eu compro livro todo mês um aqui, um ali nem que seja um, dois então é todo mês ou é cada dois meses não consigo ficar nem se que seja ebook, né que tem o Kindle agora então eu compro livro praticamente todo mês todo mês e você? me conta aqui nos comentários não me deixa sozinha nessa não bora, pergunta de número 5 como você reage quando não gosta do final de um livro? ah, gente, a gente fica frustrada, né fico frustrada quando eu não gosto do final de um livro mas vai fazer o que? às vezes pelo final a gente diminui a nota, né não é que eu gosto do livro quando dá tudo certo não é isso mas tem final que você fica meio tipo assim, eu li um livro Terra das Mulheres que eu não entendi, gente final, sim eu tinha uma frase lá que eu não entendi o que aconteceu com o personagem então, assim, eu diminui minha nota porque eu não curti o final pela falta de explicação, sabe dependendo do final do que acontece no final eu diminuo a nota novamente não porque tem que dar tudo certo mas porque tem que ser coerente com toda a história, né e é isso e é isso, né mas eu quero fazer o que? tacar o livro no chão? rasgar? lá eu não faço não mas a gente fica frustrada próxima pergunta de número 6 com que frequência você espia as últimas páginas do livro para ver o que aconteceu? eu nunca faço isso nunca na minha vida eu odeio spoilers eu odeio saber o que aconteceu no final da página imagina você nunca vai me ouvir falando isso aqui nem dando spoilers eu não sei quando eu avisar né eu sempre pergunto aqui nos vídeos se você prefere vídeo com spoilers sem spoilers e quando tem uma votação maior nunca fiz, tá vídeo com spoilers aqui no canal ainda mas pode ser que eu faça sim mas eu sempre vou avisar porque eu odeio spoilers eu mal leio resenha, sabe mal leio resenha vale mal sinopse de livro eu leio porque eu não gosto de saber as coisas assim do livro então eu nunca espio a última página do livro você espia, me conta aqui me conta porque eu tenho uma amiga que ela adora spoilers gente, eu nunca vi isso nunca vi isso tanto que ela foi ler A Garota do Lago ali, não, ela é ali ela foi ler A Garota do Lago e eu falei pra ela pelo amor de Deus você não me pega spoilers senão vai acabar com o livro aí ela não viu, né e realmente depois ela me falou se pegasse spoiler nesse livro gente, fica até a dica aqui eu tenho resenha aqui eu vou deixar o card da Garota do Lago aqui no vídeo dá uma olhada lá não tem spoilers e não vejam spoilers por aí desse livro por favor mas eu não gosto de spoilers não então não vejo e perguntas de número 6 será que eu pulei? e agora me compliquei na numeração das perguntas aí é, eu vou botar aqui a 7, tá? 1, você entrou neste mundo dos canais literários é isso essa é a última pergunta que acho que é o mais longo aí de responder eu comecei o IG no Instagram em novembro do ano passado então tem um ano aí que eu comecei o IG no Instagram e assim, eu me apaixonei por falar por poder falar o que eu pensava dos livros por poder fazer amizades que a gente compartilha ali do mesmo pensamento por ler livros com outras pessoas, né? que viraram amigas aí então a gente lê junto a gente conversa então eu me apaixonei por esse mundo literário no ano que eu tenho o IG lá no Instagram e aí senti necessidade de falar mais, né? em vídeo mesmo e eu estive para o YouTube faz 4 meses que eu estou no YouTube inclusive gostaria de pedir um favorzão de você me falar o que você tá achando dos vídeos, né? conta aqui nos comentários pra eu saber se eu tô no caminho certo pra eu saber se o conteúdo tá legal, né? pra eu pensar em novas ideias aí também então me fala aqui se você tá gostando dos conteúdos aqui do canal conta aqui nos comentários tá bom? e aí é isso e aí faz 4 meses que eu tenho o YouTube e pretendo ficar muito que eu tô amando também tô apaixonada por gravar, editar e postar os vídeos aqui e amando ver a interação aqui de vocês, né? várias pessoas chegando aí no canal e é isso tá bom? olha, muito obrigada por ter ficado até aqui espero seus comentários aqui pra gente trocar uma figurinha e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo